Ê, mulemba xangolá Ê, eu é mulemba xangolá Ya! Olá, me chamo Pongo Tenho 26 anos Venho de Lisboa, mas sou de Angola Sou natural de Angola Nasci em Angola Cresci em Angola E depois da minha adolescência A partir dos 8 anos Vivi em Portugal até agora A primeira vez que eu subi no palco Foi em 2008 No Music Box E eu, a sensação que eu tive na altura É de cavar um buraco e me enterrar Porque estava muito envergonhada Estava muito envergonhada E... Bem, para mim eu só queria que aquilo terminasse logo Mas foi diferente para mim Não entendi na altura Toda aquela energia Toda aquela boa vibe que as pessoas diziam Que estavam a sentir À medida que eu ia cantando Mas para mim foi... Foi bastante difícil O Music Box O Music Box é um espaço Que fica em Lisboa, no Cachedré É... Que normalmente... É um bar Um bar que normalmente tem... Fazem eventos De... Musicais Tem lá vários artistas E eu passei lá na altura Foi o meu primeiro concerto A minha apresentação Com o Buraco São Sistema Foi assim Eu moro com o meu namorado Ele é todo meu Vou fazer success Eu não quero mais Tanto sofrimento Liberdade Alegria João Pronto Good vibe Sentimento Mundo O Kuduro para mim é... O Kuduro desde já a sua história é... Começa pela dança, não é? E é um estilo musical que nos anos 90 era bastante marginalizado Porque começou com os... Com os prisioneiros da Angola O Kuduro para mim, na minha expressão No meu entendimento É liberdade É liberdade de expressão É liberdade de expressão corporal Expressão de sentimentos Para mim é a minha história Por isso é que eu... Que eu expresso a minha história através do Kuduro O Kumbaya, o meu novo projeto É... Mais nada mais Menos do que... As minhas profundas vivências Da... Da minha infância Sou a dama da zona rabuda Que manda não requebrar A crioula que cuia te ama Te beija Vai viajar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Frente dos universos musicais que eu tenho É desde a minha educação musical Que é o Zucantiliano dos anos 80 Muito antigo É... É... Que eu ouço até hoje É... E vibro exatamente A mesma forma como vibrava enquanto criança É... É... O Sukus, Dombolo Enquanto dança É... E... Música também que me inspira muito É... É... Na minha essência de... De... De bailarina O Semba Que é a música tradicional angolana Eu gosto muito da Rihanna É... Eu... Eu adoro e sempre acompanho a Rihanna Em todas as facetas E... Rihanna Gosto da Tina Turner É... Grace Jones É... É... Bem... Não digo político Mas digo humano É... Tem um sentido humano em tudo que eu digo Em tudo que eu canto Em tudo que eu me expresso E... E... Ser humano tá ligado com toda a política Que é a regra... A regra de um sistema, não é? A Criola que goia te ama te beijar foi viajar Sou eu, sou eu, sou eu As horas dos próximos dias Dos próximos dias Hoje a meia-noite e meia Vou partir a merda toda em trans musical Na próxima semana, né? É... Voltando para Lisboa É... Amar e dar muitos mimos à minha filha E matar muitas saudades Da minha filha E... Entrar em estúdio Trabalhar no novo single E... Os próximos meses É para... Viajar para todos... Para os quatro cantos do mundo Levando a minha história A... A minha música E... Continuar a dar E passar essa boa energia Às pessoas Que... É... Dar o que eu gostaria de receber Good vibes Professora Tchau 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 Tchau